O que é isso? Olha quem tá aqui, a mãe de Geisa. Fala o teu sentimento de estar aqui depois de uma semana de chegar a nossa noite. É difícil porque tem duas pessoas aqui. Minha gente, é triste essa situação. Porque quando a gente desembarca, a vontade da gente é deitar naquela esteira e ficar cantando. Meu mundo caiu. Porque a gente não tá preparado pra situação, minha gente. É muito complicado. Primeiro, porque a gente tem todo mês o cartãozinho do governo com dinheiro depositado, entende? É muito complicado. O governo não me preparou. Estado de Pernambuco, vocês não me prepararam pra eu ficar sem o cartãozinho do governo. É, você tem todo mês 266 dólares na sua conta. É, você chega no Brasil, tem que pedir 266 dólares. É bom, 266 dólares dá o quê? Dá um tiro. Dá uns 70 reais. 266 dólares, eu não tava preparada pra essa situação, minha gente. Aí tinha que ter pelo menos um ou dois meses pra eu me preparar, entendeu? É muito triste. A mãe de Geisa em Holanda que tava toda triste há cinco meses atrás. Vê como ela tá. Toda serelé, vê. Toda feliz da vida. Olha. A outra ali atrás tava chorando há cinco meses atrás. Olha. Veio doente a bichinha aqui, olha. Olha isso, veio doente, rapaz. Olha. Cuidado, tá. Veio doente, vi, tá vendo. A bichinha, tá vendo. Tá vendo, Geisa? A gente faz porque a gente gosta, tá? Porque a gente gosta e amamos. Tá ficando demorando hoje. Dorme-se hoje, mulher? Dorme não, minha mãe. Depois eu tô até de outro pra acordar. Tá vendo, Geisa? Aí tu faz com a tua mãe. E outro que voltou visitou. Com certeza. Que vai ser uma festa lá em casa. Com certeza. Tinha uma torta pra ela. Eu andei fazer uma torta pra ela de chocolate com morango. Hummm. Olha a situação. Até cuscuz veio. Fazer farofa. Já eu pedi pra minha mãe trazer. Minha mãe não trouxe, mas eu gosto de farofa. Eu trouxe uma torta pra ele. É! 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 Aplausos 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 Obrigado. Ai, garoto! Aqui ó! Tá deridinho! Quase tá aí! Ai, garoto! Onde é Guia? Onde é Guia? Onde é Guia? Onde é Guia? É Chorras, Guia! Que linda brilho! Onde é Guia? Onde é Guia? Onde é Guia? Obrigado. Aquele momento que você queria voltar, ficar deitado na estena, contando o meu mundo caiu e o Starno avançando a minha estraga de novo. Esse é o momento de uma estraga. Olha a peca. Obrigado. Obrigado.